Sem você Sem você Sem você Sem amor É tudo sofrimento Pois Você É o amor Que eu sempre Procurei Em vão Você Eu quis Existir Ao desespero E a solidão Nada existe E o tempo É triste Sem você Meu amor Meu amor Nunca Nunca te ausentes De mim Para que eu Viva em paz Para que eu Para que eu Não sofra mais Tanta mal É assim No mundo Sem você Você É o que É o que É o que Existir Nunca 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 te ausentes É o que É o que É o que É o que